Como se acham? Aprovado. Está aprovada a medida provisória número 1009 de 2020. Em votação à redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovada. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Pela liderança do PT, deputado Paulo Pimenta. Como anunciado pelo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aprovada então a medida provisória 1009, que prorroga contratos do Ministério da Educação, FNDE, INEP, CAPS e ANS. A matéria agora vai ser apreciada pelo Senado. Deputadas, o público que nos acompanha através da TV Câmara e todo o Brasil. Hoje é um dia muito especial. É um dia especial para a democracia, é um dia especial para o Estado Democrático de Direito. E nós temos uma enorme expectativa que o Supremo Tribunal Federal possa dar mais um passo no sentido de se reencontrar com a sua missão, de ser o guardião da Constituição. Infelizmente, senhor presidente, o povo brasileiro tem pagado um preço muito caro por conta de todos esses episódios, esses fatos que nos últimos anos pisotearam a Constituição, pisotearam a democracia e permitiram que o nosso país mergulhasse num clima de ódio, de insegurança, ao ponto de eleger uma figura nefasta como Jair Bolsonaro, presidente da República. O presidente Lula certamente sempre foi o principal alvo e a maior vítima deste processo de corrosão de direitos fundamentais e elementares. vejam, senhoras e senhores, que ponto nós chegamos. Após cinco anos, após cinco anos, em que inúmeras oportunidades a defesa do presidente Lula recorreu à 13ª Vara de Curitiba, ao TRF-4, ao STJ, ao STF, após cinco anos, há poucos dias, o ministro relator, Edson Fachin, tomou uma decisão. vou anular todas as decisões da 13ª Vara de Curitiba que dizem respeito ao Lula, porque cheguei à conclusão de que aquela vara, o 13ª Vara, não era o foro adequado para tratar destes processos relativos ao Triplex, ao Sítio, ao Instituto Lula e assim por diante. Portanto, estou anulando tudo. Imaginem, senhoras e senhores, cinco anos sendo perseguido, cinco anos tendo a sua vida virada do avesso, 580 dias preso, impossibilitado de ser candidato, vendo a sua família sendo diariamente exposta, vendo a dona Marisa morrer do jeito que morreu, sendo impedido de ir no velório do irmão, vendo o neto morrer do jeito que morreu, e após cinco anos, e após cinco anos, o STF diz, olha, Lula, realmente, tu tinha razão. E estes inquéritos, jamais poderiam ter sido conduzidos pelo Sérgio Moro. Portanto, todos eles estão anulados. no outro dia, no outro dia, a segunda turma do STF vai além e diz para o povo brasileiro, o Moro não só era um juiz incompetente, a décima terceira vara jamais poderia ter perseguido Lula ou julgado Lula, como além disso, a postura do juiz Sérgio Moro nunca foi a postura de um juiz. Um juiz não se associa com a defesa. Um juiz não combina depoimentos. Um juiz precisa manter a equidistância entre as partes. E o Moro nunca foi isso. Portanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em primeiro lugar, que o Lula nunca teve direito a um julgamento justo e anulou todas as sentenças. Em segundo lugar, que o juiz na realidade nunca foi um juiz, mas sim um agente político, um verdugo. A serviço de quem? Um dia nós vamos saber. O Leimondi, no último final de semana, fez uma matéria fundamental. eu lamento que a imprensa brasileira nunca tenha tido coragem de fazer uma matéria como aquela, que revela os subterrâneos, as entranhas da Lava Jato, as relações com os Estados Unidos, os interesses comerciais que presidiram a postura do Moro, do Dallagnol, dos procuradores. que pena que foi necessário um jornal lá da França, jornalistas franceses para fazer uma investigação que a mídia comercial brasileira nunca teve coragem de fazer. Hoje, o Supremo Tribunal Federal terá a oportunidade, como eu já disse, de se reencontrar com a sua razão de existir. Guardião da Constituição, guardião da lei. E o Supremo tem sido pressionado. Editoriais da Rede Globo, editoriais de grandes jornais, pressões daqueles que querem mais uma vez, mais uma vez, por interesses, repito, que um dia nós vamos entender retirar de um cidadão. Porque, na realidade, hoje no Brasil existe uma Constituição que vale para nós todos. Existe um sistema de justiça que vale para todos e outro para o presidente Lula. O que nós vamos ver hoje no Supremo Tribunal Federal é se, de fato, aquela máxima um juiz precisa julgar sem olhar a capa do processo. Um juiz precisa julgar sem saber quem é que está sendo julgado. se essa máxima do Estado Democrático de Direito será respeitada ou se nós teremos mais um capítulo de perseguição ao presidente Lula se utilizando do sistema de justiça para impedir que o povo brasileiro seja senhor do seu próprio destino. eu quero dizer a vossas excelências senhores deputados e senhoras deputadas que eu quero aqui dar um voto de confiança. eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai se dobrar. Ontem nós assistimos uma decisão que contraria toda a lógica do que até agora o STF tem feito. Ontem nós assistimos uma decisão do ministro relator que contraria toda a sua biografia toda a sua história. sinceramente eu me sinto até um pouco constrangido só de assistir a humilhação a que tem que ser submetido o ministro Fachin. Uma pessoa que tem uma trajetória uma história como professor como advogado imagine os alunos os amigos os parentes olham para o Fachin e pensam mas professor e tudo aquilo que o senhor falou a vida inteira o senhor sempre foi um defensor da democracia da constituição que interesses são esses professor que fizeram o senhor mudar tanto é constrangedor é vergonhoso mas se um ministro precisa passar por isso o Supremo como um todo não pode se um ministro precisa se humilhar para tentar salvar o Moro Dallagnol dos crimes que ele cometer se um ministro precisa se humilhar para impedir que as entranhas da Lava Jato sejam expostas se as relações de subordinação aos interesses americanos sejam expostas se um ministro precisa chegar a esse ponto para impedir que a verdade venha à tona o Supremo não precisa o Brasil não precisa a democracia não precisa e o Lula não pode ser perseguido por conta disso não está aqui em discussão condenações de A de B de C não está aqui em discussão a luta contra a corrupção é mentira que esta decisão impactaria toda a luta contra a corrupção no Brasil o que está em discussão é se o Lula teve ou não direito a um julgamento justo e nós sabemos que ele não teve e o Supremo já reconheceu e já anulou monocraticamente as decisões e já reconheceu a suspensão do Sérgio Moro e eu espero que no dia de hoje isso seja consagrado isso seja reafirmado a construção seja respeitada a democracia seja valorizada e o presidente Lula possa após essa sessão receber de volta os seus direitos políticos e voltar a cumprir a missão que o povo brasileiro reserva para ele forte abraço um minuto a deputada Maria Rosas antes de iniciarmos o projeto de lei 4626 e o topo de lei améns a caminhão para ele o o o o Obrigado.